Ei, se liga, olhem para vocês verem esse valor de quase 20 mil reais ganhos no aplicativo TikTok Vou mostrar para vocês estratégias, métodos que eu personalmente descobri para a gente ganhar muito dinheiro Isso mesmo, pessoal, vou mostrar para vocês como isso é possível ganhar muito dinheiro com o aplicativo TikTok Olha, não, esse aqui não é print nem nada não, são meus ganhos que eu tenho que ir 18 mil reais, 309 reais para estar sacando E além disso, no histórico de ganhos, já passou mais de 20 mil reais Eu vou mostrar para vocês passo a passo para que vocês entendam certinho como funciona ganhar muito dinheiro Porque pouca gente conhece esse método Então é muito importante você seguir do começo ao fim e não pular esse vídeo porque é muito importante cada passo Pessoal, antes de mais nada, só peço para vocês deixar seu like, inscrever no canal e ativar todos os sininhos das educações Isso é muito importante para mim e para o crescimento do canal Muito obrigado a cada um de vocês que fizer isso para mim Pessoal, primeira coisa é baixar o aplicativo TikTok caso você não esteja baixado ainda Vai estar no primeiro link da edição, vocês vão estar clicando aqui em clicar, né, obviamente, né E depois aqui na opção de Chrome só uma vez Vai estar levando para você para Google Play ou para App Store Eu personalmente já tenho baixado, inclusive até logou aqui no aplicativo TikTok para a gente estar ganhando dinheiro Pessoal, para quem não sabe, essa opçãozinha aqui, ó, você vai vir aqui em eu e depois você vai fazer um login com o Facebook ou com o Gmail ou também com o telefone celular Se você quiser ainda tem a opção de Twitter também, são várias opções de você fazer login Mas a opção mais importante que é a opção de ganhar dinheiro, eu vou mostrar para vocês agora Que é a opçãozinha, ó, da moedinha, pessoal, aqui que é o trunfo Onde vocês vão ganhar muito dinheiro com o TikTok É muito dinheiro mesmo, pessoal, essa página aqui é a página de ganhar dinheiro Aqui está dizendo que, ó, bondes e felicidades em dobro agora Surpresa por tempo limitado, pessoal Está pagando o dobro agora por cada indicação Mas calma, eu vou explicar para vocês passo a passo, pessoal Se aparecer uma opção de estar digitando um código de convite Vocês vão estar digitando um código de convite que vai estar na descrição E vai ganhar logo de cara R$2, isso mesmo, vai ganhar R$2, é bem simples mesmo E assim, ó, como funciona essa parte aqui agora Vou mostrar para vocês a opçãozinha de saque e também seus rubis, pessoal Tem seus rubis que é a opção de você ganhar dinheiro simplesmente assistindo vídeos É muito simples mesmo Você vai ganhar dinheiro simplesmente para assistir vídeos Você pode ganhar até R$20 para assistir vídeos Mas se você quiser mais dinheiro, você vai ter que convidar pessoas Eu, pessoalmente, estou na segunda opção E olha para vocês, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, pessoal Convide um amigo e ganhe até R$19 Vou repetir para vocês Convide um amigo e ganhe até R$19 São R$19 por pessoa, pessoal Sensacional isso Seu amigo também pode ganhar até R$22 R$22 vendo vídeos Aumentou, era R$20, agora é R$22 Vai aparecer o código de convite que agora ele não está habilitado Mas de todo jeito, no seu caso, vai estar habilitado sim Quanto mais amigos convidar, mais dinheiro você vai ganhar no TikTok Então, assim, você vai ganhar a opção de convidar Vai mandar para os seus amigos aqui Todos os amigos que você tiver E vai estar ganhando dinheiro Inclusive, ganhar mais R$5 Sensacional essa promoção, pessoal É sensacional mesmo Mas, pessoal, como é possível ganhar esses valores E que agora, pessoal É a promoção do TikTok em dobro Isso mesmo, pessoal Essa promoção está de tempo limitado de ganhar dinheiro Você vai ganhar dinheiro convidando o dobro das pessoas No caso, assim, antes você ganhava um valor X Agora você ganha outro valor X Que é o valor maior, no caso Agora são R$19 por cada indicação que você fizer E aqui vai estar a página de você sacar dinheiro Temos aqui R$1,50, R$10 ou todos Tem a opção de todos Que são R$3.000 que você pode sacar do aplicativo Então é sensacional Não, pessoal Sensacional essa página aqui Olhem para vocês verem Aqui tem a opção de rubis e dinheiro Pessoal Olhem para vocês verem Esses valores aqui R$5, R$10 Aliás, 5, 5, 5, 5, 5 Pessoal, é muito dinheiro que dá para ganhar dinheiro suplicativo É dinheiro demais, pessoal E uma coisa aqui, vamos estar vendo aqui, por exemplo Que em sacar 10 reais Vai estar aparecendo a sua conta Do PagBank ou sua conta bancária E eu já tenho cadastrado a minha conta no PagBank Mas tem a opção também de conta bancária Para você resgatar o seu dinheiro Então é muito simples mesmo Voltando aqui agora Voltando aqui agora Vou estar voltando e ganhei mais 5 reais Pessoal, é dinheiro de verdade Que você pode ganhar nesse aplicativo aqui E é sensacional Todo o processo vai ser pago pelo PagBank Ou pela transferência bancária E demora mais ou menos 2 a 5 dias úteis Para cair na sua conta É mais ou menos esse tempo que demora Para o aplicativo conseguir pagar todo mundo É muito simples mesmo Você vai estar simplesmente convidando amigos E vai estar ganhando dinheiro Tem aqui as navegações Quanto tempo vai demorar essa promoção Mas isso pessoal Já está valendo um Deus do ano passado E a promoção não foi encerrada Além disso, nova promoção Eu creio que ainda não vai acabar Para um longo período Muito tempo ainda De ganhar dinheiro com essa nova promoção É muito simples mesmo A promoção que vale Para você ganhar dinheiro Então eu sou de vocês Assistir Convidar pessoas E ganhar dinheiro Porque é sensacional Esse aplicativo É muito dinheiro Que está envolvido É isso Eu tenho que falar para vocês Espero vocês no próximo vídeo Até mais Futebraços E fui Tchau 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 Tchau